Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A unidade da UERGS em TAPES promove nesta quarta-feira, a uma e meia da tarde, a palestra Visão de Gestores Ambientais sobre a atual situação brasileira, a ser ministrada pela professora doutora Margarete Sponchiato. O evento ocorre na sala 29 da unidade de TAPES. A palestra visa atualizar a comunidade relatando o 6º Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental que ocorreu entre os dias 23 e 26 de novembro em Porto Alegre, com o tema central Uso Sustentável da Água. O evento reuniu professores, estudantes, pesquisadores e comunidade de 23 estados do Brasil que apresentaram trabalhos, discutiram as questões ambientais em palestras, mesas redondas e visitas técnicas. A professora Margarete apresentará durante a palestra o relatório de duas visitas técnicas, uma no estádio Beira Rio, mostrando a gestão de resíduos, sistema de coleta de água da chuva e drenagem, bem como a certificação ISO 9000, e a estação de tratamento de efluentes de uma fábrica de proteína de soja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto